Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou comentar aqui um pouco com vocês a minha visão, na verdade, né, sobre o que eu acho que vai ser do PVU nesses próximos dias, né, mais aproximadamente nesses próximos 2, 3 meses, contando com esse, né, já que aparentemente o modo Farm vai chegar ali para dezembro, né, ou então até em 2021, 2022, eu não me garanto muito disso, eu não me lembro muito bem da informação. Mas, eu queria falar um pouco tanto das NFTs, né, queria falar das NFTs, do modo PVP, do modo Farm e da moeda PVU. Bom, o que a gente pode falar sobre o futuro das NFTs? Certo, eu disse algum tempo atrás que eu achava que as plantas iam subir de preço, né, e tudo mais, só que esse aumento na taxa de conversão, né, de LE para PVU, tornou inviável para as pessoas de transformarem LE para PVU e fazer meio que deixou as pessoas sem querer fazer a conversão e agora elas estão tirando o lucro delas ali no próprio marketplace, né, vendendo as plantinhas, vendendo as plantinhas delas. Bom, vendendo as plantinhas delas, as pessoas querendo vender as plantinhas delas, elas vão fazer com que o preço diminua bastante, a gente tem aqui uma planta que antes o valor mínimo era 50 PVUs, a gente tem aqui o valor mínimo das plantas está aí nos 11.5. Por quê? Eu acho que não deve descer muito disso, porque abaixo disso já é prejuízo para o cara que está vendendo, né, então os preços eu acho que não devem descer abaixo de 10, eu acho. Por quê? Eu não sei se no modo farm eles vão ter alguma queima das NFTs assim como vai ter no PVP, certo? Eu espero que não, sendo sincero, eu espero que eles tenham alguma outra forma de deixar a economia do jogo saudável sem ser através de queimas das NFTs, mas se tivesse as queimas de NFTs aqui dentro do PVU no modo farm também vai ser bem-vindo, né, a gente vai ter aí a valorização das NFTs e consequentemente o lucro que as pessoas vão tirar não só jogando o modo, né, lembrando que o modo farm vai dar PVU para a gente conforme a gente jogar o modo de matar os undeads, né, de defender nossa fazendinha. Então, além de a gente lucrar ali naquele modo eu acho que pode ser válido, já que a gente está lucrando em outro, jogando o jogo, né, já que a gente está lucrando aí por jogar o jogo, eu acho que é válido eles colocarem validade sim nas plantas NFTs puramente por fim de manter a economia do jogo saudável, né, eu acho que isso é mais importante mais importante do que o lucro que qualquer pessoa possa ter, né, a pessoa está tirando aí 300 dólares por semana eu acho que nem que seja 100 dólares por semana, mas se a economia do jogo está planejada de uma forma saudável e duradoura, é melhor ter uma renda um pouco mais baixa e segura do que uma coisa mirabolante demais, né mas vamos lá, o que me preocupa? Os desenvolvedores estão muito preocupados com jogadores novos, né eles estão muito preocupados em abrir o jogo para novas pessoas e a gente sabe que se a economia se basear em novas pessoas chegando, vai ser aquele sistemão de pirâmide, né, mas eu acredito que a gente já não vai cair tão assim nesse quesito pirâmide, até porque a gente já tem de uma certa forma principalmente aqui pela conversão, né, de LE para PVU, a gente tem uma forma de manter o valor da moeda pelo menos um pouco mais estável, né, e ela provavelmente não vai descer tanto assim bom, quando chegar o modo PVP, eu acredito que o valor das coisas pode subir um pouco tanto da moeda quanto das NFTs, né, porque a gente vai finalmente saber, né, por exemplo aqui as plantinhas light a gente vai finalmente saber se elas vão valer para alguma coisa ou se elas realmente vão ser lixo, né porque, querendo ou não, elas são muito baratas aqui no modo farm porque elas não rendem muito mas e se no quesito dano elas forem as melhores, né, pode ser que a gente tenha uma reviravolta aqui pensando também no lançamento do PVP, eu acho que o PVU vai subir basicamente porque vai ter muita gente querendo comprar muita planta NFT antes da clonagem, eu acho que pode acontecer isso mas eu acho que não vai subir muito assim nesse período, né e eu também acho que vai ter muita gente nova querendo ter muita planta, né eu não sei se a moeda do PVP vai ser o PVU ou não, porque eles falaram que eu queria outro token mas não foi anunciado até agora qual seria esse token, né então, se eles forem usar o PVU, eu acho que o PVU vai subir por conta desse novo modo lembrando que esse novo modo vai ser free to play e as pessoas vão ter chances sim de começar do zero sem pagar nada, mas obviamente vai ser um progresso mais demorado, um progresso mais lento mas que devido ao esforço da pessoa, se ela quiser, se ela tiver afim ali de começar do zero ela vai sim ter uma rendinha pra ela, uma rendinha extra aí e ela vai poder acender no modo PVP do PVU bom, eu acho que é isso, né, eu acho que não tem muito mais pra falar eu acho que as NFTs lá no modo PVP vão estar bem valorizadas porque elas vão ser, principalmente no começo, né porque elas vão ser basicamente uma coisa necessária pra jogar o PVP você vai precisar ter um time bom ali no PVP pra se sair melhor e ganhar mais rendimento, né e além disso, elas vão ter a validade delas, né você só vai poder usar elas em algumas vitórias em uma certa quantidade de vitórias e depois disso, elas passam a não funcionar mais então você vai ser obrigado a desfazer sua plantinha pra fazer novo material ou guardar essa plantinha aí pra quando eles lançarem novos modos de jogo, né pra você usar ela nesses novos modos de jogo eu basicamente acho que talvez compense você desfazer a plantinha e fazer material pra criar outras plantas bom, dito isso, eu acho que a gente não tem muito mais o que falar aqui, né a gente só tem a esperar, a ver o que pode ser o que vai virar aqui do nosso PVU eu tô otimista, eu tô bem otimista, pra ser sincera eu acho que o jogo não vai simplesmente cair, né não vai ser uma coisa que vai ser uma decepção enorme e blá 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 porque tá tendo muito hype aí tá tendo muito hype com o anúncio do PVP e do PVE do novo PVE, né do novo modo farm e é isso, lembrando que a gente vai ter um bichinho aí que vai cuidar da nossa fazenda, né então a gente vai ter mais uma forma de manter o nosso nosso LE dentro do jogo, né sem muita transformação pra PVU, etc, etc então acho que o jogo tá tomando um rumo via tá tomando um caminho pra ter uma economia realmente sustentável, né mas é isso desde já papai amo vocês fiquem com Deus até a próxima e deixa o like deixa o like que ajuda muito comenta aí também se inscreve no canal se você gostou e pretende acompanhar o conteúdo e é nóis aquele beijo